Este é freestyle magic talk don't break full sabes bem como é mandando flow o povo fica full louco, louco só de ouvir aquilo que eu falo bacana tu sabes bem que vai surgir nada dica em vão sempre mento eu falo que faço não sei se estas a ver mas não se disfarça no pedaço a gente representa sana apenas o movimento cultura 100% e pop tudo aquilo que eu tento te ao mostrar o povo manda a minha mensagem dando cada vez força mana e coragem para os brothers shun que agora mana estão fechados bloqueados por trás de gados impedidos em muitas fases eu não sei se estas a ver man represent simplesmente vou lhe dando para todo o povo crente todo aquele que acredita no dia melhor eu vou lutando pela vida mesmo assim que tem que ser não sei se estas a ver mas isto é freestyle e simplesmente vou lhe dando sempre menta sempre wild não sei se estas a ver magic talk na place street knowledge family é mesmo assim senti taste não sei se estas a ver é mesmo assim yeah street knowledge break full magic talk yeah os negras querer competir mas que ta consegui rima não ta cuspi negas se falam nove milimetres só se for na régua os rapam de mano da boca mas eu sou guela não tenha beijos mas não ta fodebo égua as movimentos assim filhinhas negras se tracias já tem que ir vende vou saber devenir riche vou saber manequem move freestyle a capela guerreiro mora cabral e mandela eu vou saber manequem move continuam assim hip hop underground pf incode na tchon squad seta tem caixão lika tem parada inha boi vou poder basa bala colete contra bala nada a ver meninhas de gangsta da pedigre minha virginada de briga vou saber que as movimentos assim p na mic dispara rima moda doutos movimentos assim hardcore yeah pf incode na tchon inha nega manter street knowledge a g family magic dog a brega full a mamma sent represent mas 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 mais mas 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 e se no do all day all night na hagana na msf is rain ya we snow do all day all night na hagana na msf is rain ya we snow do all day all night Tchau, tchau